Estamos de volta com o nosso Encontro com o Serrano na TV, programa feito para o bem, para a família, para o prestígio da nossa cultura. No momento nobre, tenho a alegria e a honra de receber por primeira vez o nosso talentoso cantor, compositor e repentista, o Alemão Preto, que vem lá de Capão do Leão, juntamente com seus queridos colegas de trabalho, participar do nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos, caro Alemão. Muito obrigado, doutor Edson Dutra, muito obrigado por essa oportunidade de hoje eu estar aqui no Encontro com os Serranos na TV. Isso aí. E apresentando essa gurizada que minha madrinha aí por esse Rio Grande é fora, Florian Saraiva no violão, Jorge Luper na bateria, Neir Robledo Gaiteiro e o José Paulo no Contrabaixo. Pois não. Desde quando vocês estão trabalhando juntos? Olha, nós já estamos... Eu posso dizer que, claro, porque às vezes vai trocando os músicos, um tem que sair, o outro tem outro compromisso. Nós estamos na volta aí de dois anos já. Dois anos, essa turma aqui? Essa turma. Eles chegaram a gravar contigo o mais recente disco? Meu gaiteiro ali está fazendo comigo agora. É? Ele que está fazendo, inclusive está fazendo os arranjos e tudo com ele. Ele que está me ajudando a produzir esse trabalho aí. Só o colega da gaita? Só o da gaita. Estou fazendo com o estúdio, né? Ah, sim. O pessoal do estúdio. Está bem. Quantos discos já tens na carreira? Estou fazendo, como a gente sempre diz, que cada um CD, cada um trabalho que você grava, eu sempre uso dizer que é mais um filho que nasce. Porque você tem que cuidar que nem um filho. Eu estou chegando aí no meu quarto agora, se Deus quiser. Já gravaste um DVD também? Tenho um DVD. E foi gravado onde esse DVD? Foi gravado em Pelotas, no estúdio. Foi gravado com Orionto Júnior. Dentro do estúdio mesmo o DVD? O DVD foi gravado dentro do estúdio. Só com músicas autorais tuas? Todas com as minhas músicas. O pessoal lhe encontra nas redes sociais aí o teu trabalho? Alemão Preto Oficial. Alemão Preto. Olha... Chama a atenção o teu nome artístico. Podes falar sobre ele? Claro. A curiosidade? É alemão preto. Claro, é um prazer, é um prazer. Alemão Preto. Eu sei que tu gosta disso aí. Eu tenho honra, que eu tenho orgulho da tua origem. Isso é muito bonito. Muito obrigado. Eu tenho muito respeito por isso. Eu digo... Eu me orgulho porque eu venho de uma família humilde. Uma família... Eu sou filho natural de Canguçu, onde perdi o meu pai com dois anos de idade. E a minha mãe trocava serviço na lavoura com os alemão, porque lá em Canguçu o Pomerano predomina. Sim. E a minha mãe trocava serviço na lavoura com os alemão por alimentação pra nós. Sim. E eu me criei na estopa, já deu de piar no meio dos alemãozinhos. E os alemão chegavam e falavam com os filhos, né? Ô, como você é? É. Eu digo, o que que teu pai disse? Ah, vem cá. Gondar, o que que é isso? Falei, boa tarde. E eu fui pegando aquele dialeto Pomerano. E quando a gente veio de Canguçu pra Capão do Leão, eu muito estorvertido, comecei a trabalhar no balcão, no comércio. E chegavam os alemãos e eu falava em alemão com eles. Gondermano, beguês, ala, ala, chern. Isso é um alemão preto, nunca vi. E ali pegou, pegou o apelido, né? Pegou o apelido, me apelidaram de alemão preto. A gente chegava lá e eu não tava na hora no balcão. Cadê o nosso alemãozinho preto, aquele daqui? E eu ficava preto de brabo, né? E aquilo foi pegando, pegando, pegando. Já todo mundo acostumou, já na minha casa, minha família. Alemão, alemão, alemão. E hoje, graças a Deus, estamos aí. Conseguimos oficializar. Carreira sólida, carreira sólida. Muitos fandangos, coisa boa. Melhor do que a nossa prosa com os nossos queridos e talentosos colegas é vê-los e ouvi-los aqui no programa. Bom espetáculo a vocês com Alemão Preto e o seu grupo musical. Não durma na direção, respeite a sinalização e nunca abusem da sorte. E aí, caminhoneiro, levanta-se no conto pra seguir a estrada. E aí, caminhoneiro, levanta-se no conto pra seguir a estrada. E aí, caminhoneiro, levanta-se no conto pra seguir a estrada. Motorista, caralho, um conselho eu vou te dar Traste muita atenção quando fores viajar O teu caminho é distante e tu tem hora pra chegar Dirigindo o caminhão, vá rezando o coração Que Deus vai te acompanhar Ei, caminhoneiro, levanta-se do ponto pra seguir a estrada E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá Ei, caminhoneiro, levanta-se do ponto pra seguir a estrada E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá Para todos motoristas, peço que preste atenção Sempre dê a preferência quando ver um caminhão Ali vai um motorista, cumprido com a sua missão Sem comer e sem dormir, viajando pra cumprir com a sua obrigação Ei, caminhoneiro, levanta-se do ponto pra seguir a estrada E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá Ei, caminhoneiro, levanta-se do ponto pra seguir a estrada E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá Eu também sou motorista, como você também Mas cuido pra não cortar, nunca a frente de ninguém Com certeza o operário ou o empregado que tem O jovem ou senhor de idade, respeite a velocidade E sempre Deus e peda tu, esposa, vá E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá E despede o meu Deus e peda tu, esposa, vá Eles perguntam que eu tirei Perda do esboço a mão O Brasileiro De todo o Brasil É povo viril Amigo e irmão Da Gui do Rio Grande Jogando meu truco Brindo o perno no pulo Dançando o baião No tempo demor Sozinho eu soltei Cantar em meu leio Nem qualquer ocasião Saia de noite A dar serenade Nas cordas de prata Do meu violão É música criou Pra que mais se expande Panilão no Rio Grande E com chuvas coetudo E o samba no rio E com maestria A cheia da Bahia É música criou Pra que mais se expande Panilão no Rio Grande E com chuvas coetudo E o samba no rio E com maestria A cheia da Bahia E com maestria 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 Com maestria Com maestria Com maestria Hoje eu vivo bem E com maestria E com maestria E com maestria E com maestria Oh, chão, barulho